Eu já tô descalça e a chuteira no post, jogador a cara Hoje vai ter sacode, aumento o volume Hoje tu tá com sorte, short enterrado Uh, aumento e volte Carinha de princesa Pulmão de Snoop Dogg Com o gude no peito, versátil no pé Dinheiro na carteira é o bonde Faz tempo tentaram me segurar Tá ligado? Ninguém pode parar Quando minha bunda desce, sobe Só pra te machucar Ah, ah, 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 só pra te machucar Ah, 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 ah Turn it up in a the speaker box Place it up to the speaker pop Them the song do eco-trap Man, we boss it up and make it real loud Hey, the body, this man You will end up in a path Don't play with this man So pra te machucar Ah, 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 ah Só pra te machucar Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca